... pelo Núcleo Central de Governo. Antes de que o deputado Jorge Boeira, do PP de Santa Catarina, assuma seus 25 minutos, só gostaria de lembrar, deputado, que ontem foi o Dia Mundial das Águas, outrora muito bem comemorado, houve pouca movimentação ontem, hoje é o Dia de São José, no Nordeste principalmente, são feitas várias romarias, porque se no Dia de São José não chover, significa que o tempo da seca, deputado Duarte Nogueira, vai ser difícil, e nós estamos precisando muito de água, principalmente na região do Sudeste, para encher os nossos reservatórios, as nossas hidrelétricas. E no Espírito Santo nós tivemos uma comemoração muito bonita, o governador Casagrande, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sancionou a nova política de recursos hídricos do Espírito Santo, destinou de início 3 milhões e 700 mil reais para pesquisa e equipamento, para o desenvolvimento da política, aderindo ao Pacto Nacional, junto com o Governo Federal e a Agência Nacional das Águas. Parabéns ao Governo do Estado de Espírito Santo, que mais uma vez mostra a que veio na figura do nosso governador.